Tamo junto, cambada! Canal Clodo Estilo Tcherno Tamo meio sumido aí Tamo meio desaparecido esses dias Acho que o último vídeo que eu coloquei foi semana passada já, nem sei Falar do vídeo do Oriente Médio O que que tá pegando aí? A gente começou a trabalhar Pegamos mais um contrato aí, né? Mais um trabalho pra fazer Opa, aqui tá cinquentinho Agora são 4 horas e 52 minutos, né? E desde o começo dessa semana Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Desde segunda-feira Segunda ou terça A gente pegou um contrato novo, então eu tô trabalhando de madrugada aí, né? Também com a caixa branca atrás aí Quem tá seguindo aí nos Instagram da vida, tá por dentro aí do que que é, né? É um trabalho novo Trabalho novo, vida nova Por enquanto eu tô Tô dirigindo, né? Eu tô em cima aqui Também na procura de De motorista Pra gente colocar aí pra Pra fazer esse trabalho aqui, né? Então, treta essa daí Esses dias aí eu não tive Tô pior que verdureiro, né? Deve ter uns Ah não, eu falo sério Mas vai parar mesmo? O que foi o acidente? 40 milhas Tá fechada a faixa É obra, né? Eu tô literalmente Só a capa da gaita, né? Eu tô moído Mas moído, moído, moído mesmo, né? Não tive tempo pra editar Não tive tempo pra fazer absolutamente nada Porque tô A gente começa esse trabalho aqui 9 horas da noite, mais ou menos, né? 8, 9 horas E aí já é 5 horas da manhã Tô aqui rodando ainda, né? Aí o tempo deu Chegar em casa Escorar lá no sofá Vai dando ali 6, 7 horas ali E já começa o batidão do Do outro turno, né? Dos meninos e tudo E o telefone não para de tocar, né? Aí é quem é que dorme, né? Ontem mesmo eu tava Acho que eu tive que parar aí Umas 3, 4 vezes aí Porque eu não tava Não tava conseguindo manter o caminhão na faixa aqui, né? Tão cansado que eu tava É bom ver aí até A gente conseguir Botar o motor, né? E já tamo na procura de mais um caminhão Mais outro Ah, lasqueira, hein? Tá, 2020 vai vir pra arrebentar Vai ser daquele modelo esse ano Já 2019 foi, né? E esse vai ser melhor ainda Tô com umas olheiras aqui Que, nossa senhora Só Jesus na casa Cansado pra caramba Mas muito cansado Esse aqui queimou um farol hoje Ele tá igual o Iveco E a senhora espiazinha aqui E a senhora espiazinha ali Tá igual o Traveco Igual o Traveco Igual o menino birrento Criado com o vó, né? Você leva lá no mecânico Lá pra ele Botar o computador aí Pra fazer a checagem Não dá nada Igual o menino, né? Fica chorando em casa Você leva no médico Chega lá O menino tá bom Não tem nada na criança Volta pra cá Tá doente de novo Começou a aparecer Umas espinhas aqui De compressor, né? E outras besteiras Vou levar lá de novo Pra dar outra checada nele Dezembro aí foi bem fraco Foi bem ruim mesmo aí Foi bem ruim mesmo aí De trabalho Mas janeiro E já começamos com tudo, né? Mas dezembro aí quebrou Quebrou literalmente Quebrou nossas pernas aí, né? Porque ficou Eu fiquei com duas semanas E uns dias aí, né? Quase três semanas aí Com quatro caminhões parados Isso é um prejuízo de uma Pra deixar o cara Meio doido E já é no dia Primeiro de janeiro E já comecei a fazer as correrias Ou seja, começamos a movimentar Os pauzinhos aí Pra Começar a trabalhar de novo No ano passado Fizemos um pouco de Dezembro, né? Vou falar assim De baixo natal A gente fez um pouco aí De supermercado E outras besteirinhas aí Mas no Não deu nem pra Cobrir as despesas fixas, né? A gente tem aquela Bastante despesa fixa, né? Ou seja, todo começo de mês A gente já começa Com saldo negativo, né? Todo começo de mês, né? Que a gente tem aquelas Como tem aquelas despesas ali já Que é seguro Que é pátio Que é isso Que é aquilo, né? Aquela coisa toda ali Então já Já leve em consideração Que todo mês Você já tá lá Começa com menos Dez, doze, quinze mil Aí conforme os faturamentos Os faturamentos Vai entrando A gente vai abatendo E esse trailer Ver que eu tô com ele aqui Ele ia tá com a placa Da Holanda Chega lá no depósito Vou fazer outro vídeo Pra mostrar Desengatando ele, né? E esse aqui eu não vou Não vou editar nem nada Do jeito que ele vai ficar aqui Eu vou pegar e colocar ele Completamente sem tempo Pra editar, né? Mas tá bom, tá bom Tá ótimo Vamos reclamar de nada não Porque tá Tá tudo na santa graça Do pai, né? Mesmo quando tá ruim Tá bom Obviamente como todo empreendimento Como todas as coisas Tem seus altos e baixos, né? Então é como a montanha russa E quem dorme não pega peixe Vamos lá pescar Vamos lá Vamos lá pescar Porque quem quer engorda o boi É o olho do dono Hoje eu peguei uma carga subindo Acho que era nove e meia Quando eu saí de lá Eu achei que ia voltar só com o cavalo Parecia que não tinha carga Nem nada pra descer E tava dando já duas, três horas da manhã Eu liguei lá de novo no escritório Lá e falei Mas peraí, ó Tem duas horas que eu tô parado aqui, né? Como é que vai ficar esse negócio? Aí eles arrumaram Eles arrumaram essa aqui pra mim descer, né? Levar aqui no depósito aqui de Dart Trabalho é mamata, né? Tranquilo O problema é o horário A pessoa tem que procurar descansar bastante Durante o dia quando for dormir Coisa que é Que é complicado, né? Porque durante o dia A noite foi feita pra dormir, né? Ainda mais quando você tem vizinho Fica batendo panela do lado, né? Mas Parte da complicação do horário O trabalho é 100% Hoje é sexta-feira Sexta-feira, que dia que é? Acho que é 10 de 10 de janeiro de 2020 E hoje é a tarde Estamos indo pra Itália Mais uma vez, né? Tem um voo do aeroporto aqui Distância Às Cinco horas Seis horas Seis horas da tarde Vamos lá descer pra terra do Papa Tá rolando umas coisas bem legais E a respeito daquela casa lá da montanha, né? Então vou ter que tá indo lá mais frequentemente Mais além do que eu já vou, né? Que eu já vou lá uma ou duas vezes no mês, né? Então Ou seja, várias coisas legais estão acontecendo E vai ficar por aqui Porque eu já tô Um lado Uma pálpebra do lado já tá descendo Tipo assim, já tá meia Meia lua já, né? Vou parar mais uma vez ali Pra tomar Tomar mais um café E acabar de chegar lá Pra desengatar essa daqui Curtiu, ó? Já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Bom, desculpando aí A frequência do vídeo, né? Que uns anos pra trás A gente tava colocando vídeo todo dia, né? Todo santo dia Agora a gente tá Tá bem fraco, né? Mas são por motivos e forças maiores Mas já já eu espero voltar ao normal aí Com a frequência dos vídeos FUMO! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.